Olá, bom dia a todos, 8h35 agora, fala da cinta no ar. Bom dia. A justiça deve analisar nas próximas horas o pedido de habeas corpus. O habeas corpus derrubaria a prisão preventiva da diretora de uma escola infantil, suspeita de amarrar as crianças em São Paulo. Essa diretora está sendo investigada por maus-tratos e está sendo procurada pela polícia. Influenciador digital é preso em operação policial agora de manhã em São Paulo. Ele é suspeito de promover jogos de azar na internet. Veja daqui a pouco. Reportagem exclusiva. Jovens denunciam clínicas de reaventação para dependentes químicos. Eles afirmam que eram topados e agredidos. E ainda o caso da jovem que ficou com um trago de frio nas costas por quase um mês depois do acidente doméstico. Ela procurou atendimento médico com dor várias vezes. E como Anitta chegou às primeiras colocações no ranking das músicas mais tocadas do mundo. Fala Brasil, volta já. Agora são nove horas e doze minutos. Fala Brasil está de volta com a notícia de que mais um influenciador digital foi detido agora cedo durante uma operação policial em São Paulo. Segundo a polícia, ele vendia rifas de motos e carros caros na internet. Passageiros que enfrentam ônibus sucateados estão inconformados com a possibilidade de um aumento no tarimbo. Você vai ver já já. E a família o tanto numeroso que faz sucesso com coreografias na internet. Fala Brasil, volta já. Fala Brasil está de volta. Agora são nove horas e cinquenta e cinco minutos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a fabricação e a venda de uma pomada para tranças que teria provocado lesão nos olhos de uma mulher. Nossa, nós vamos ter que dançar, lançar a dancinha do Fala Brasil. Vamos, Anitta, agora também essa daqui do tipo... O Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia pra você. Você fica com hoje em dia e o dançarino da Record, que é César Filho. Mariana Travolta, eu senti um John Travolta aí. Na hora que você fez aquela gingada pro lado, eu tava idêntico, né? Os embalos de sábado à noite. Dança aí, César. Um excelente dia pra vocês aí. Mariana, beijos. E até amanhã, se Deus quiser. Um excelente dia. E até amanhã, se Deus quiser.